Bom, no vídeo de hoje eu vou passar pra vocês 5 dicas do melhor treinamento diário pra você estar aí evoluindo a sua jogabilidade. Não sei rapaziada, adianta aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje, como vocês já podem ter visto né tropa, eu vou estar passando pra vocês o melhor treinamento diário, tropa. Esse treinamento, mano, é um treinamento que eu faço pra me estar evoluindo a minha jogabilidade. Então tropa, o que que pega? Eu já até trouxe esse vídeo aqui no canal, rapaziada. Eu vou estar deixando o primeiro link na descrição, o primeiro vídeo, né. Mas tem muita gente que não viu. Então rapaziada, eu vou estar passando de novo tudo pra vocês. Se você já viu esse vídeo, tropa, relaxa meu parceiro que tem dicas aqui atualizadas pra vocês. Primeira coisa que a gente vai estar fazendo, rapaziada. Depois que você entrou no Free Fire, rapaziada, a primeira coisa que você vai fazer é puxar um CS ranqueado. Olha pra você ver que sim, a gente vai bugar, a gente vai errar rude. Mas o que que pega, rapaziada? A gente puxando um CS ranqueado, a gente vai errar e vai trabalhar no erro, tá ligado? Porque se você não trabalhar no seu erro rápido, você vai perder round e nisso você vai perder estrela, né rapaziada. Ainda mais se você tá subindo no CS, se você tá querendo pegar mestre. Você não pode ficar dando bobeira, né meu parceiro. Então, é uma boa dica, rapaziada, é uma boa vantagem, cara, pra você poder tá treinando, tá ligado? Em cima dos seus erros. Por exemplo, tropa, na hora que eu tô trocando de arma, eu tô meio que errando rude, sabe tropa? Eu não tô apertando muito o botão de correr. Mas eu vendo isso aqui, tá vendo rapaziada? Eu vendo que meu time tá todo morrendo. Então, eu tenho que, rapaziada, automaticamente, rápido parar de ficar errando rude, sabe rapaziada? Jogar mais sério aqui, tá vendo aqui pra vocês, ó. Tentar se adaptar melhor à minha jogabilidade antes que eu perca o estrela, tropa. Então, mano, é um bom jeito da gente tá aí treinando pra evoluir, né rapaziada? Pra você ver que é um método, mano, que eu desenvolvi, sabe? Eu ficava jogando, jogando e jogando, rapaziada. E isso, consequentemente, me trouxe bastante resultado. E como dois meses atrás, né, eu trouxe um vídeo assim parecido pra vocês, tropa. Com certeza ajudou muita gente, sabe? Mas como eu não tinha muito inscrito, rapaziada. Então, sabe, ajudou poucas pessoas. Então, eu tô querendo ajudar vocês agora, sabe? Ainda mais vocês que são inscritos novos aqui no canal, cara. Que, mano, seriamente pra vocês, rapaziada. É uma dica pra você estar evoluindo a jogabilidade de vocês. Tá melhorando aí, mano. Se você só joga, joga, joga e não sente sua evolução, cara. A partir de hoje, se você usar esse método, cara. Em uma semana, rapaziada, você já vai tá aí. Você vai ser outro jogador, tropa. E que que pega, rapaziada? Rapaziada, é muito importante você, nesse primeiro passo, puxar arma de um tiro, sabe? Eu não puxei aqui, rapaziada. Por quê, mano? Porque eu não tinha ouro, a gente perdeu o primeiro round. Então, eu não comprei desert, sabe? Então, puxa desert, rapaziada. Se tiver 12 nova, puxa 12 nova, sabe? Mas tenta dar um tiro só com essas armas, rapaziada. Tá ligado? Eu não recomendo muito arma de SMG, rapaziada. Por quê? Porque arma de SMG, mano, você pega ali, estoura peitão. Depois, sabe? Tem uma facilidade pra arrastar pro capa. Então, eu não recomendo muito. Mas se você quiser puxar e acha que tá sentindo diferença, pode puxar também, tá ligado, tropa? Outra coisa também, rapaziada, que tá me ajudando bastante. Sabe por que CS ranqueado, rapaziada? Porque se a gente errar, a gente vai perder estrela, sabe? E ninguém gosta de perder estrela, sabe, rapaziada? Ninguém gosta de tá perdendo, cara. Então, é uma boa dica pra gente estar treinando em cima dos nossos erros, sabe? Com cautela, jogando aquele nosso fino, sabe? Jogando pra evoluir mesmo, rapaziada. Jogando com esforço, trabalhando, sabe? Então, é essa dica que eu tenho pra passar pra vocês. Tropa, se você é novo aqui no canal, já chega deixando seu like. Se inscreva no canal e ative as notificações, tropa. Pra vocês não tá perdendo o conteúdo que eu vou tá postando ao longo da semana aí, rapaziada. Tem muito vídeo foda ainda que eu vou postar pra vocês. Então, se você é um cara aí que só assiste meus vídeos, sabe? E não é inscrito ainda, cara. Se inscreve aí pra você não tá perdendo, tropa. Pra vocês não ficarem de fora de todo o conteúdo que eu vou tá trazendo aqui pra ajudar vocês, tropa. Então, vou tá deixando aqui meu Instagram também, rapaziada. Me chame lá no meu Instagram, que é a rede social que eu mais interajo com vocês, sabe? Lá onde eu respondo perguntas de vocês, onde eu esclareço muitas perguntas de vocês aí, sabe? Muita gente aí quer saber alguma coisa, quer saber se eu vou postar vídeo. Então, lá é onde eu vou tá respondendo e realmente interagindo com todos vocês, tropa. Aqui, mano, não tem como eu interagir com muita gente. Porque, né, rapaziada, às vezes eu não tenho muito tempo pra ficar aqui, sabe? Respondendo vocês. Mas lá no meu Instagram, tropa, como vai aparecer a notificação, melhor, sabe? Então, é melhor pra gente tá aí trocando papo, trocando ideia e eu tá respondendo vocês, tropa. Mas, enfim, agora eu vou passar, rapaziada, pro segundo passo, que é lá na ilha de treinamento, tropa. Então, bora pra lá. Rapaziada, esse aqui é o segundo passo, a gente ir pra ilha de treinamento. O que a gente vai tá fazendo aqui, rapaziada? Chegou na ilha de treinamento, rapaziada, vocês vão pegar arma de um tiro. Pegue aí, mano, 12 velha, deserto, pegue aí carapina, SVD. Então, peguem todas as armas de um tiro que a gente vai tá treinando só com arma de um tiro. Ah, Jonathan, mas eu gosto de jogar com SMG. E calma, calma, rapaziada, a arma de SMG vai ser depois. Então, cara, não pule as etapas, tá ligado, rapaziada? O mais importante pra você estar evoluindo aqui nesse treinamento diário é você estar seguindo todos os passos, mano, tá ligado? Todos os cinco passos. Então, esse aqui é o segundo, vai na ilha de treinamento, pega arma de um tiro, rapaziada. E, mano, vai jogando aí, sabe, rapaziada? Vai dando um tiro, vai se movimentando. Por quê, tropa? Porque a gente ainda é a primeira do dia, tá? Que a gente jogou o CS e trabalhou um pouco nos erros. Mas a gente ainda vai tá errando muito o HUD, tropa. Então, o que que pega? Dá um tiro, se movimenta, sabe, rapaziada? Vai trocando aí arma toda hora pra você se acostumar com o botão de troca de arma, sabe? Vai dando um tiro e correndo pra você se acostumar com o botão de correr. Olha pra você ver que a intenção aqui, rapaziada, é ser rápido, ó. Já levei um. Tem outro cara ali, sabe, rapaziada? Me esperando, ó. Já brotou mais um aqui. Vou tentar acertar. Não consegui. Então, ó. Tem muito cara me atirando. Dois caras. Eu já coloquei a bolha, rapaziada, ó. Ó, já deitei uma aqui, tá ligado, rapaziada? Então, a intenção daqui, olha pra você ver. Levei os três, rapaziada, com pouca vida. É ser rápido. Aqui a gente se movimentar, dá um tiro e se movimentar. Aqui a gente vai trabalhar, rapaziada, pra gente não ficar errando muito o HUD, sabe? Quando você tá no meio da trocação e começa a pular, começa a errar a HUD e o botão aí. Sabe, rapaziada? Você começa a travar tudo aí, cara. Então, a gente vai destravar tudo, sabe, rapaziada? A gente vai colocar na cabeça aqui, mano, que a gente tá tudo certinho. Que a gente não vai errar mais o HUD. É importante a gente treinar sem errar o HUD, rapaziada. É fundamental, mano. Não tem como você treinar pra evoluir se você fica errando o HUD igual o Mobile toda, toda, toda hora, cara. Não tem como, rapaziada. Haja paciência, cara. Não tem como. Por isso que muita gente fica zoando o Mobile aí, né, rapaziada? Porque a gente erra todas as vezes o HUD aí. Então, rapaziada, esse passo a passo, esse treinamento diário vai te ajudar bastante nisso. Você vai errar muito pouco o HUD. Você vai trabalhar em cima desse erro, tá ligado? Mas, bom, rapaziada, o importante aqui, mano, na linha de treinamento, sabe? Não é da capa. Não é da capa. O importante aqui é você treinar pra você fluir a sua jogabilidade melhor, sabe? Vai treinando tudo que eu te falei aí. Tudo certinho, sabe? Vai treinando, vai dando um tiro, vai se movimentando, vai mexendo na troca de arma, vai pulando, vai agachando. Então, faz tudo que tem pra fazer no jogo, tá ligado, rapaziada? Aí, você fazendo isso tudo, cara, depois que você fazer 10 QA, 10 a 15 Q, rapaziada, não importa se for peito ou se for capa, você sai aqui da ilha de treinamento, rapaziada. Bom, mano, passando pro terceiro passo, que é bastante importante, rapaziada, que é o quê? Pegar o time das armas. É por isso que a gente vai tá vindo aqui na ilha de treinamento, rapaziada. A gente vai pegar o tempo certinho das armas, sabe? É importante a gente pegar o time da carapina. Olha pra você ver, rapaziada. Dá um tiro, sabe? Certinho e pega a capa. Dá um tiro de desert e pega a capa, sabe? Doze velha, a gente vai tá pegando o time, tá pegando puxadão, sabe, rapaziada? Se você é aquele cara que não domina a doze velha, é bastante importante você treinar esse passo pra você começar a passar a dominar. Se você não domina a desert, você vai começar a dominar a desert, entendeu, tropa? Então, isso que é importante. É por isso, rapaziada, que muitos de vocês não evoluem, sabe? Vocês não querem treinar essas partes. Muitos de vocês nem querem treinar, sabe? Acha que só jogar por jogar você já vai tá treinando e isso tá errado. É por isso que, às vezes, o seu colega que sempre joga com você é melhor do que você, sabe? Porque ele treina alguns certos tipos de arma, ele treina algumas coisas. Então, rapaziada, isso é bastante importante. Bom, tropa, o quarto passo aí, cara, é nunca pular as etapas, como eu falei pra vocês. É bastante importante vocês aí escutarem as etapas e, né, rapaziada, colocar elas em prática. Bom, rapaziada, passando pro quinto passo aqui e último, é o quê? Treinar no bot de SMG. É por isso que eu não treinei antes de SMG aqui, rapaziada. Porque é no bot que a gente vai tá treinando. É aqui, rapaziada, que a gente vai se criticar, sabe? Pra saber o que tá atrapalhando a gente, sabe? A gente já treinou ali, já treinou CS, então a gente já tem uma noção do que a gente tá errando. E é aqui que a gente vai tá se desenvolvendo nesse erro, sabe? Trabalhando nisso, rapaziada. Então, mano, pra você ver que o vídeo é completinho, rapaziada, tá aí tudo certinho pra vocês. Faz parte do meu treinamento, tropa. Então, muita gente vai falar assim, ah, mas o YouTube que eu assisto faz isso aqui. Ah, então só se ele viu meu vídeo, tá ligado, rapaziada? Porque, mano, é isso aqui que eu faço há dois meses atrás, eu fazia isso. E antes de gravar pra vocês, eu fazia isso aqui também, mano. É uma coisa que vai me ajudar e pode tá te ajudando. Bom, rapaziada, o vídeo foi esse, mano. Deixa muito like aí, vou tá deixando o link de tudo na descrição. Tamo junto aí, é nóis.